Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são a brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGONET. Estou com 370 dólares. E mano, o Vídeo tá testando as caixas do Fall Guys, vídeo aqui, guys. Mano, tô meio na correria aí, cara. Pra quem viu, tava com problema de saúde familiar aí, cara. E agora, esse passo ficou tudo bem, né? Minha irmã pegou corona, minha mãe pegou corona, minha mãe teve outro problema de saúde aí. Mas agora, por enquanto, tá tudo bem. E, guys, vamos começar aqui pela caixa de 10 dólares. Vamos testar várias delas aí. Vamos abrir daqui. Lembrando que os brindes mensais estão ativos, normal aí, beleza? Tem bastante brinde, pode utilizar aí lá, pra tá recebendo. Cara, vamos ver o que a gente ganha nessa caixa aqui, velho. Tá, a primeira caixa foi prejuízo. A segunda caixa foi profit de 4 vezes. Beleza, profitácio. De modo rápido. Vamos abrir mais uma dela aqui. Vamos ver o que vem pra gente. Tá, esse daqui foi prejuízo. Não tem como isso aqui pagar, se pá. É, tá, esse daqui até pagou. 5,50. Dois modos rápidos. Prejuízo demais. Mas tamo no profit, ele fica lá, ele paga 4 vezes. 3 agora, podia vir uma faquinha, né? Tá, prejuízo de novo. Tamo dando azar nessa caixinha aqui. 5,62, mais 3. Prejuízo, mais 3. É. Quase pagou. Não tamo tamo tendo muita sorte na caixinha de 10 dólares. Acontece. Vamos testar a outra. Opa, calma aí. Uma Imperatriz e uma New Revolution. Imperatriz de 128 dólares. Mano, acabou. 150 dólares. Metade da que a gente começou, num tapa nessa caixa. Que isso, cara? Eu só não vou gritar, tá muito cedo, tá ligado? Desculpa mesmo, cara. Mano, uma faca. Mano, uma faca. Uma faca. Uma Imperatriz de 100 dólares, depois uma faca. Que isso, velho? Que caixa é essa, brother? Eu vou abrir até mais 4. Meu Deus do céu, velho. Que caixa é essa? Mano do céu. Street Fighter. Beleza. Beleza. Tá, essa caixa tá ótima, cara. Vou abrir até mais 4. 18 dólares, uma fúcsia. Mais 4. Gastei todo o dinheiro nela. Vamos ver o que vem aí. Dead by Kit. Discoteca. 41, 3, 10, 484. 100 dólares, 110 dólares de profit, num tapa. E é o seguinte, eu vou vender só essa Imperatriz, velho. Vamos abrir outras caixas aqui. Valgaixins, 6,26, 6,39. Ela tem faca, luva. Vamos ver como que tá essa caixa aqui. Vamos ver como que ela tá. Teclo banner. Não, essa daqui é menos de um dólar. Tá, 22 dólares, uma Dragon Fire. Beleza, o modo rápido tá dando bom. Tá, profit uma, prejuízo a outra. Quase pagou. Profit, prejuízo, prejuízo. Tá. Profi... Tá. Pagou. Beleza, pagou. Beleza. Mano, eu queria muito uma Orion, uma Golden Coil ou uma Gutszinha, velho. Uma Point of Ray legal. Chantico, Chantico é cara. Chantico é cara. É 8, tá, não foi tão cara assim. É 4, 4, beleza. Essa daqui não tá dando tanta sorte em modo rápido. Mas, por enquanto, tá sendo Profit. Vamos ver aí. Dobrex Marina. Mas aqui foi ruim. Foi ruim. Abriu uma aqui, modo rápido. Chantico, mais um em modo rápido. Tá, prejuízo. Prejuízo. Beleza, foi o seguinte. Vamos vender mais um skin aqui. Vou vender esse daqui e vender esse outro por 90. A de 6 dólares não foi tão legal. Vamos pra de 3 agora. Vamos em modo rápido. Na primeira caixa a gente ganha um M4 de 25 dólares. Muitas vezes o valor da caixa, velho. Nossa, cara. 4, 8 vezes o valor da caixa aí. Tá god, tá god. Vamos ver essa daqui, o que vem pra gente. O que vem pra gente. 1,89. 1,57. Tá bom. Quase pagou. 3. É, pagou. Vamos ver que pagou. Uma faquinha com 3 dólares seria legal. Seria legal. Não reclamaria não. A Estix eu acho que paga. Seu Serenite não. É, Estix... É. Proximamente pagou a Estix. Está. Duas tá pagando, uma não tá pagando. Agora duas, nenhuma pagou. Nenhuma pagou. E a de 3 dólares não foi tão legal também não, cara. Legal até agora foi a de 10. A de 6 foi mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas a de 10 foi a melhor até agora. 6, 6. Tá. Então é o seguinte. Estamos com 4. Tá, a gente perdeu 30 dólares aqui já, hein, mano. Vamos lá, a gente vai ter que testar. Eu vou vender isso daqui. Mas... A gente tá perdendo profit aí nessa venceda. Vamos pra caixa de... 1,99 agora, vai. Caixinha do Racer. Cara, tem level que a Nubs, Disco Tech, Ava, Player 2, Luva. E Hydra e Asimov, cara. De bom aqui. Isso daí pode vir até 1,40 por aí. 1,40, beleza. Perdemos por centavo. 15 dólares. De 1 dólar pra 15. 15x. Tá god. 2 dólares, né. Então 7x. Tá god. Tá, prejuízo. Prejuízo. Profit. É, praticamente, né. Quase. Beleza, cara. Tá interessante. Até nas caixas baratas tá vindo skins caras. Skins de 15 dólar. Interessante. Vamos ver. Malachite. Malachite. 1,40. 1,30. 2, 2, 1. 6,38. Tá. 4,96. E... 2, 1,40. 1,40. 1,40. 1,40. 6,3. Prejuízo. Mais 4. Disco-tech. 10 dólar. Profit. O dobro. Tá. Quase. Não. Tá. E, mano, 6 dólar. Vamos abrir a caixa Fall Guys, 69 centavos. Tem uma navaja, tem assim, move, chatterbox, corkets, decimator pra frente aqui, mano. Daí, viu, darme pra frente, é profit. Daí, viu, darme pra frente. Essa daqui pode vir 14 dólar também, salário de campo, se vim a souvenir. Daí, viu, darme pra frente, é profit. Essa daqui quase paga. Ó, daqui pra frente é profit. Vamos ver. E, assim, 10 caixa, a gente pega alguma skin boa. Tá. Se passaram, duas. Não passou. Tá. Quase pagou. Quase pagou de novo. É. Manos, vou falar. As caixinhas aí da Fall Guys não são as melhores que já tiveram no site das nossas semanais, mas também não são as piores, não. A de 10 dólar tá bem legal. Dropamos faca, dropamos skin rara. Uma função de drop muito boa de 6 dólar também tá legal. A de 3 não tá muito legal, na minha opinião. Agora, a de 1,99 tá legal. E a de 69 centavos, cara. É aquilo, é. Tem que ter muita sorte, porque é uma caixa barata. Então, você tem que ter bastante sorte aí pra tá dropando aquele item God. Então, é isso, guys. Fingo, deixa o like aí. Esse foi o vídeo desse turno aí, a caixinha do Fall Guys. Quem estiver utilizando o código faz o formulário aí que as entregas estão sendo feitas. Eu de volta. É nóis. Valeu. Fingo. Fingo.